Porque mais de 9 milhões de pessoas atualmente estão desempregadas em todo o nosso país. Então, por isso, a importância de estar sempre conectado, de estar correndo atrás para conseguir uma recolocação no mercado de trabalho, né? E, ó, vaga tem, eu já adianto, viu? Aqui na nossa região, por exemplo, as oportunidades são várias. E o Rafael Rodrigues já está aqui com a gente para compartilhar, né, contar tudo, quantas, em quantas vagas estamos falando. Rafa, são muitas, né? Bom dia para você. Bom dia, Jéssica. Bom dia, pessoal de casa. São mais de 780 vagas nas regiões das três principais cidades aqui. Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Todas essas vagas, elas estão disponíveis e catalogadas nos postos de atendimento ao trabalhador. Toda cidade tem um PAT, né? Então, o trabalhador que está procurando emprego, procurando recolocação no mercado de trabalho, basta procurar o PAT aí da sua cidade. Lembrando, sempre levar aí o RG e o CPF. Lá no PAT também são oferecidos outros serviços gratuitos aí para o trabalhador, como habilitação ao seguro-desemprego e também emissão da carteira de trabalho. Você precisa de uma nova carteira de trabalho ou da primeira carteira de trabalho? Lá no PAT você consegue pedir a sua carteira de trabalho totalmente de graça, tá bom? Então, o agendamento também pode ser feito online pelo site que eu vou pegar aqui na minha colinha, pat.agendasp.sp.gov.br. Também está aparecendo aí embaixo. Tira uma foto aí com o seu celular, né? Para pegar essa dica, essa vaga. Lembrando também, galera, que nós estamos falando aqui, ó, são mais de 780 vagas. Só que esse número pode variar. Você pode chegar lá no PAT e ter diminuído o número de vagas, porque essas vagas, elas são atualizadas a todo momento. Então, a galera vai lá no PAT. Foi empregada, menos uma vaga. Corre! Como se não bastasse, como a gente está com muita fé e tem muita prestação de serviço aqui no nosso jornal, Confira aí mais vagas de emprego que nós separamos para vocês de casa ficarem atentos e terminarem a semana empregados. Embrigo e vagas para atendente de loja, lixador, cortador de calçados e técnico em planejamento e controle de produção. Informações no telefone do PAT, 1836423778. Em Dirce Reis, a vaga é para atendente comercial. Em Jales, vagas para alinhador de veículos, designer, gerente de loja e administrador de fazenda. Em Palmeira do Oeste, a vaga é para pintor. Em Santa Albertina, vagas para veterinário e engenheiro de pesca. Informações no telefone do PAT, 17988007648.